A CIDADE NO BRASIL Tem um jogo com o tempo? Aí vai aqui. É pra mim é bom que ele puxa, que ele se balança. Aí ele manda lá na coxa dele, na coxa dele. Eu uso essa perna, a perna aqui, aqui e aqui. A perna sai por baixo. Aí eu vou, dois pontos. Mais quatro pontos, o Adam me dá. Passa a mão pra cá, tranca aqui, chama braço romano. Seu braço deve entrar por dentro, eu deito. Preste atenção. Fuge o quadril, um, e fecha. Joga pra dentro, escala a perna. É importante escalar a perna. Aí eu abro a perna e balanço. Essa perna tem que sair por baixo. Ele não pode cair em cima do meu joelho. Saiu, já foi, ó. Dois pontos. Mas ele continua com a mão aqui. Pelo amor, foi ele. É super isso, gente. Aí agora tá tudo bem aqui. Ó. Ó. Nada de fazer isso. Fechando. Aí eu deito. Olha aqui, ó. Ó. Já veio. Mais um. Ó. Um. Vou lá, ó. Se ele me abraçar aqui, pega aqui, ó. A tanca aqui. Só que eu não tá livre, não tá livre. Aqui ele me abraça. Aí eu saio, ó. Eu saio, ó. Eu sei que ele tá me abraçando aqui pra me cair pra lá. Aí ele levanta. E levanta a perna lá pra não cair. Maquina dos aparelhos. Não dá pra derrubar ele, ó. Eu volto aqui, ó. Então, foi assim. E aí tem a maquina dos aparelhos. Aí você tem a maquina dos aparelhos. Aí eu saio, ó. Tá? Joga aqui. Um. Linha de nariz, ó. Linha de nariz. Um. Linha de nariz. Linha de nariz. Ó. Só quero fazer um balanço. Ó. Tá falando aqui. Foi. Já pega o brazeiro aqui, ó. Vamos no chão. Arrasta. Fecha o quê? Cai pra trás. Pela ferida. Joga pra lá. E fecha. Tá? Vamos lá. Fica terminal.